Senta aí porque essa vai ser de doido. Mais um aumento da gasolina, hein? 4%. Aproveitaram o feriadão, estava todo mundo na estrada, ninguém se preocupando com o preço do combustível. E reajustaram. 7 centavos por litro. E subiu o diesel também, foi 5%. 8 centavos a mais por litro. Agora é o seguinte, peraí, vem cá. Vem cá. Quando sobe 4%, pode preparar o bolso, porque aqui em Maringá as coisas são totalmente diferentes do resto do universo. Aqui, na República Federativa de Maringá, eles ditam o preço do combustível. E quando sobe, pode preparar o bolso, porque o aumento não vai ser só de 5, de 8 centavos, não. Aline Ribeiro já está às ruas conferindo o preço. Já deu para sentir o bolso. Aí, Aline, boa tarde. Oi, Robson, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Tribuna. Olha, esse aumento começou a valer no final de semana, no sábado, né? Mas ao longo dessa semana, a gente vai começar a ver, né? Por conta do feriadão, acho que os postos aí deixaram para fazer esse reajuste a partir de hoje, né? E a gente vai começar a ver. Inclusive, a gente está aqui entre dois postos de combustíveis. Um, a gente já sentiu uma diferença em relação ao outro, viu, Robson? Um menor preço aqui no combustível, no etanol, 3,9. O outro, na gasolina, 4,49. E já o outro está 3,13, o etanol. E a gasolina, 4,45, como a gente pode perceber. Só que, ao divulgar os reajustes, a Petrobras informa, Robson, que ao longo do ano, o acumulado aqui dos preços dos combustíveis, eles ainda estão em queda. Então, assim, a gente sente no bolso, mas essa dificuldade de toda semana mudar o valor é muito complicado para o nosso bolso, né? A gente se acostuma a um valor e, de repente, no final daquela semana já não está mais o mesmo. Você abasteceu segunda, na sexta já está um valor diferente. Em relação a isso, nós pedimos uma nota para o sindicato, a Paranapetro, que informa que os postos de gasolina não podem comprar os combustíveis diretamente das refinarias, né? São obrigados a comprar das distribuidoras. E aí, as distribuidoras, de modo geral, né, repassam para os postos os aumentos das refinarias com grande agilidade, enquanto demoram o repasse das baixas. Essa é uma reclamação que todo dono de postos de combustível faz para a gente, a gente encontra na rua, nas matérias que a gente faz, eles reclamam nesse sentido, Robson. E essa situação tem que ser repetida ali com frequência, conforme a Paranapetro vem informando. O próprio PROCON de Maringá já procurou saber sobre isso e para ver também em relação a esses preços, né? E questionam as distribuidoras de combustíveis sobre o tema, que é a velocidade do repasse do valor que será crescido, depende, portanto, de quando e como o aumento será repassado aos postos pelas distribuidoras. Mas isso não só em relação à gasolina, o etanol também tem uma forte tendência de alta do preço do produto ali nas usinas, como a gente pode perceber. Na semana retrasada, se eu não me engano, a gente conseguia abastecer ainda a R$ 2,69, R$ 2,75. Olha agora, R$ 3,9 o valor. Então, conforme as pesquisas, o etanol acumula três semanas de alta consecutivas, desde setembro até agora. E desde o dia 25 de setembro até a presente data, este combustível soma uma alta aí de 8% de aumento nas usinas, como aconteceu com a gasolina. As distribuidoras têm repassado estes aumentos com grande agilidade para os postos. Essa reclamação também do sindicato. Robson, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Aline. Agora o pobre não pode comer nem arroz e vai ter que andar a pé. Agora lascou de vez, R$ 4,50 sem o reajuste. Daqui a pouco a gente volta com a Aline de qualquer ponto da cidade. Agora a preocupação, gente, é com relação ao óleo diesel. Esse país não tem ferrovias, não tem outra forma de transporte, senão pelas estradas. São os caminhões que transportam tudo o que a gente come, tudo o que a gente consome. Aí subindo o preço do diesel, só o preço de tudo na prateleira do mercado. Prepara o bolso aí.